Opa galera, aqui na Noplas, bem-vindos a mais um episódio de Survivalcraft 2 Galera, eu consegui... Mexer aqui na casa dos inscritos já Coloquei todas as coisas aqui de volta, deu uma maior trabalheira Mas consegui mexer com tudo, tudo que os raios tinham destruído Eu coloquei aqui de volta Acredito que não irá dar problema novamente Coloquei os para-raios lá em cima Espero que isso realmente funcione E também modifiquei, tirei, antes era furitura e eu coloquei aqui agora pedra, tá? Dei uma mexida pra que realmente não suma com essa casa dos inscritos Lá do outro lado eu também coloquei mais para-raios Mas galera, esse negócio de raio realmente é complicado, né? Não tem jeito, os raios vão acabar caindo Mesmo com para-raio, pelo que eu percebi Mas o para-raio eu acho que limita uma área, entendeu? Então se for para colocar para-raio, tem que colocar vários para-raios em cima da casa Vai ficar meio feio Bom gente, eu tenho uma coisa muito importante pra falar com vocês Mas antes de falar sobre esse assunto importante Se você que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal Clica aí em inscrever, tá aí embaixo, só você fazer parte agora mesmo da família Nantes E já vai deixando aquele likezão na nota, galera, pra apoiar o canal E também me siga nas redes sociais Eu vejo que tem muita gente que não me tem lá no Twitter Também no Instagram, sempre tô postando alguma coisa Na fanpage, eu de vez em quando faço lives de outros jogos Eu faço lives de alguma coisa Biolegendes, coisas de celular De vez em quando eu faço até live conversando com vocês Então, siga lá galera Que é muito importante vocês estarem seguindo as redes sociais Porque, querendo ou não, alguma coisa ou outra eu falo com vocês por lá Tem até o grupo da família Nantes no Facebook Que lá a gente conversa De vez em quando eu chamo alguma pessoa ou outra Quando eu preciso de ajuda Principalmente portal, né Eu chamo alguns inscritos que tenham Minecraft original E microfone bom pra tá me ajudando Bom, então, bora lá pro episódio Que isso? Tem um monte de bicho por aí, hein Bom, galera, eu já coloquei aqui O nomezinho de vocês O cantinho dos inscritos Agora tá bonito Tá bem bonito Praticamente igual ao que tava antes Eu só dei algumas mexidas em algumas coisas Tá? Pra dizer que ficar Fique, né Cantinho dos inscritos Fique aqui Eu acho que até teve mais espaço Não sei Parece Eu não sei Eu tentei deixar mais ou menos do mesmo jeito E o primeiro nomezinho que eu coloquei aqui foi Criatividade de criança É porque não deu pra colocar o nome inteiro Porque nomes grandes não tem como colocar Mano Paródias Carlos Manuel E Jerônimo Augusto Muito obrigada Pelas dicas de vocês Vocês sempre estão aí nos comentários Eu tô colocando aqui mais, galera Aquelas pessoas que eu vejo que sempre estão apoiando o canal Sempre estão dando aquelas dicas Que estão nos comentários Não só pra estar no cantinho dos inscritos Mas sim porque realmente gosta da série Comenta coisas da série E são essas pessoas que eu estou colocando aqui Que pra mim é mais justo colocar essas pessoas Do que aquela que fala Me coloca aí no cantinho dos inscritos Quem fala isso Normalmente eu olho e não coloco aqui Eu prefiro muito mais colocar aquelas pessoas que eu vejo Que realmente estão apoiando a série Estão apoiando o canal Tá bom? Então quem quiser apoiar o canal Vocês já sabem Dei uma dica bem interessante aqui pra mim Principalmente agora que eu vou conversar uma coisa bem importante pra vocês Comentem algo sobre isso que eu estou falando Que vai ser muito importante pra mim Não só pra mim Mas pra vocês também E pra série O que que está acontecendo? Vocês sabem que o Survival Craft atualizou Isso aí é uma coisa muito boa Que a gente estava esperando há muito tempo E vocês sabem também Que eu gostaria bastante Que essa série aqui Chegasse ao episódio 100 Pra gente finalizar Mas a atualização veio Antes do previsto É, a atualização veio bem antes Bem antes mesmo Da gente chegar ao episódio 100 E faltam muitos episódios Pra gente chegar ao 100 Eu acredito que Quanto menos episódios eu colocar durante a semana Mais tempo vai ter Dessa série aqui E o que eu quero dizer aqui agora pra vocês Que eu cheguei ao ponto, galera Que... Uai, o que que é aquilo ali? Tem bug aqui? Não Tem bug? É que eu estou na nova versão, tá? Olha só o bug aqui Tem os bugs aqui Dessa nova versão Olha só Fiquei toda preta aqui Que bizarro Vamos ver como é que eu sou preta Não Tipo, eu estou no escuro Que coisa mais louca, galera Eu estou jogando isso aqui Na nova versão Pra vocês terem noção A versão 2.2.2 Que foi a última que lançou Com correções de bugs E tudo mais Então, pra quem não tem essa versão Adquira essa versão Que ela é super importante Naquela live que eu fiz Eu coloquei essa versão lá Quem quiser é só vocês clicarem na live Oi, oi, girafa Tudo bem? E continuando o que eu estava dizendo Vocês podem ver que Mesmo estando na versão mais atual Não tem gripe Não tem nada Da nova atualização Nesse mapa Então, o que é antigo Continua sendo antigo E é nesse ponto Que eu quero falar pra vocês Porque eu acho que seria interessante Jogar Com a nova versão Imagina Eu esperar Sei lá Quanto tempo Que eu vou ficar Até chegar no episódio 100 Pra estar trazendo A nova versão Que é o que vocês Querem ver Porque Quem aqui quer ver Coisa antiga A galera quer ver O que é novo Então, eu sinto muita vontade De trazer o que é novo E pra trazer o que é novo Eu vou ter que criar Outro mapa E criar uma nova série Lembra de falar pra vocês Que eu estava querendo criar Uma nova série Cruel Pois bem Eu acho que não Vai ser viável A gente Fazer uma nova série No modo cruel Por quê? Porque essa nova versão Já é meio cruel Galera Se eu ficar no modo cruel Eu não vou conseguir Fazer nada Eu vou morrer Muito rápido No primeiro episódio Eu vou morrer Então, eu acho que não é Viável a gente usar o cruel Porque cruel Você não consegue mais Jogar no mapa Então, pra que que eu vou tentar O cruel Cruel é tipo hardcore Você já virou hardcore No Minecraft? Hardcore Se você morreu Acabou É fim Game over pra você Você não consegue mais Usar o mapa Não dá pra fazer nada Tipo, aparece lá Morreu Você não consegue fazer Nada No mapa Por isso que é uma série Que eu não iria construir nada Porque seria muito sem graça Muito sem graça mesmo Porque eu iria morrer Iria perder tudo o que eu fiz E não teria nada Pra poder passar pra vocês No modo cruel O que eu posso fazer O que eu estive pensando Em vez de fazer Uma série Uma série No modo cruel Eu poderia fazer Essa série No modo cruel Em live Que eu acho que seria Bem legal Eu acredito que sim Bom, gente Sendo assim O que vocês acham Olha só A destruição que faz Olha a destruição Como assim Olha só Esses raios Caem Pelo menos Uma coisa boa Meu iglu Tá intacto Mesmo sendo de Furniture Meu iglu Tá lá Agora vem A grande pergunta Que eu quero Que vocês respondam Pra mim Eu continuo Vou até o episódio 100 Ou não continuo Começo Começo uma nova série Com essas novidades Apesar De que Ainda tem alguns Bugs Nessa nova versão Que eu acredito Que o desenvolvedor Ainda vai Atualizar E melhorar E por conta disso Pode ser Que dê algum problema No mapa Não sei se vai dar Problema Mas pode acontecer Devido a esses fatores Ou eu continuo logo Mesmo que tenha bugs Alguma coisa Eu continuo logo Eu me aventuro Mais nesse episódio Mas vai ser bem difícil Bem complicado Porque Pelo que eu vi dizer Galera Só de nadar Você já gripa E você pode morrer O negócio Tá tão cruel Tão difícil Você viu a gente Falou assim Que todas as comidas Apodreceram muito rápido Como a gente vai jogar Um jogo assim Vai ser muito difícil Galera Tipo Muito difícil Então vai ser Sei lá É uma novidade Pra gente Vai ser algo novo Que pra mim Seria Pra uma terceira temporada Que não dá pra gente usar aqui E devido a isso também Eu vou continuar Talvez pra terça-feira Eu ainda terei Episódios aqui Porque eu normalmente Gravo vários episódios No mesmo dia Porque se eu não gravar Vai ser complicado Pra mim Ao longo da semana Então Eu só vou responder Vou falar sobre esse vídeo No episódio Que vai sair lá Pra quinta-feira Tá? Qualquer coisa Eu faço uma live Eu falo com vocês Se eu ver que for viável Eu faço isso Tá? Mas Teve uma coisinha Que vocês quiseram muito Que eu fizesse Que é Um local de dança Tá? Vocês querem muito Que eu faça um local de dança E uma outra coisa Vocês também falaram pra mim Que seria interessante Se eu fizesse Um mini zoológico Eu não tô muito querendo fazer Um zoológico A minha ideia mesmo Era trazer Alguns animais pra cá Que foi o que eu fiz Eu trouxe alguns animais pra cá Ótimo Terminei Outra Seria a danceteria Que eu tô pensando em fazer Ali naquele lugar Que vai ser pro próximo episódio Que vai ser o episódio de terça Que eu vou fazer depois Que eu gravar Esse daqui Esse daqui é mais mesmo Conversando com vocês A minha ideia mesmo Era fazer isso Porque é num dia Que por enquanto Não tá tendo Jurassic Park Que eu não tava tendo tempo Pra gravar com o Montavão E nem ele tendo tempo Pra gravar comigo Por conta das DLCs Do GTA E por conta disso A gente não teve tempo De gravar Aí nesses tempos Eu tô colocando Bastante séries De survival craft Espero que vocês Estejam gostando Por causa disso Eu vou pegar aqui Esse apito Porque um dos comentários De vocês Vocês falaram pra mim Que se eu usar esse apito E atrair as vacas Elas vão até mim Eu acho que eu já fiz isso Já testei isso Uma outra vez E eu quero fazer isso aqui Novamente nessa série Então por favor galera Me falem Nos comentários Eu não vou colocar Cardzinho Não vou colocar nada Eu quero que vocês comentem Eu paro esse episódio aqui Antes do episódio 100 Ou eu continuo Até o episódio 100 E começo a outra Eu acho Sinceramente Que eu posso já finalizar Essa série Porque eu já fiz Muita coisa aqui Eu tô tipo Meio que enrolando Sem saber o que fazer Se começar uma outra série Eu acho que vai ser Algo novo Vai ser bem legal Acho que todo mundo vai Os novos que vieram No canal Talvez até goste mais Posso acompanhar melhor A série Mas acho que eu tenho Maior paixão Por aqui Foi muito bom Vamos lá vaquinhas Venham pra cá Vamos ver se vocês Saem daqui Dessa piscina Essa piscina gigante Vem cá Galera Eu não sei não Essas vacas Estão seguindo Será que estão vindo Olha galera Tá vindo Tá vindo Vaca Olha só Onde vocês foram cair Vem cá vaquinha Pra onde elas estão indo Eu tô pitando Elas estão indo Pro outro rumo Eu tô achando Que esse negócio Apitar Não dá certo Não Não sei Tem uma vaca Que tá vindo aqui O problema Dessas vacas É que elas estão No lugar errado Né vaca Vem aqui vacas Pra onde elas estão indo Gente Eu desisto Dessas vacas Essas vacas Aqui eu acho Que já era Eu tenho que tentar Outras vacas Eu vou ver aqui Qual vaca Que eu posso tentar Já viram isso aqui Os dois aqui juntos Gente do céu Eu só tava querendo ver Sai bicho Sai Não Vai 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 Chega ali Chega ali Chega ali Ah parou Uma coisa boa Quando a gente Anda engatinhado O bicho Para Tá Essa é a vantagem Vamos testar aqui Com essas nossas vacas Eu não sei não Minha gente Eu acho que essas vacas Tem problema Que eu apito Elas vão Pra lá Elas vão Vem até mim Eu acho que esse negócio De apito Não dá muito certo Não Mas ficou muito bonito Com essas girafas Aí dentro Eu queria ter colocado Os pássaros Aqui Mas galera Vai ser muito difícil Colocar pássaros Aqui dentro Porque eu preciso De bastante ovo E eu tô tendo Azar Tremendo De encontrar E agora Tá mais difícil Ixi Eu tenho que mexer Nisso aqui Eu vou mexer Nisso aqui E agora eu volto Porque eu quero passar Para o outro lado Tem vaca ali Tá vendo Bom galera Eu consegui descobrir O motivo Que isso aqui Realmente não funcionou Sempre que eu for usar Eu tenho que usar Aqui Abre e fecho E desse outro lado Eu tenho que usar Aqui Se eu Usar Clicar Esse daqui Enquanto estiver Desse lado Vai dar problemas Tá bom Vem cá Minhas belezuras Nossa Que tanto de vaca Que tem aqui Eu tô achando Que elas não vêm Eu tô falando Vem cá Vem cá Vem cá Pra onde vocês estão indo Gente Uai Vocês estão querendo Brigar ali né Vem cá Minhas vacas lindas Vem eu aqui Aqui em mim Eita Que que vocês estão fazendo Nossa Tem um peixe novo Galera Lá ó Se bem que aquele ali Eu acho que não é novo não Hein Não sei Será que tem algum peixe novo Aqui mesmo Nessa nova versão Mas não tem Espirrar Vem aqui Vaquinha Aqui Onde vocês estão indo É pra cá Eu tô dizendo Esses bichos são doidos Vacas 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 É o seguinte Veio aqui ó Todas as vacas Venham pra cá Porque eu acho que isso aqui É a única solução Desse problema É ó Galera Não tem como Não tem como É só assim mesmo Pra atrair esses bichos É só assim Tá vendo Olha que Que da hora galera Eu trago pra cá A vantagem de ter cercado Todo mundo tá passando Vai passando aí mesmo Vamos lá Todo mundo passando Vai pro outro lado Vão lá Todos 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 Você aqui ó Você Cadê os touros Pra cá Eu quero todos Vindo pra cá Opa Deu zebra Deu zebra Pera aí Isso Cadê o outro Vamos trazer pra cá Na próxima vez galera Eu vou fazer Uma muralha O mais rápido possível Olha lá o peixe Tem uma vaca ali ó Dando sopa Deixa eu pegar esse peixe aqui pra mim Vaquinha 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 Cadê Out Sai daqui Seu touro Ai Corre 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 que o touro tá vindo Não Deixa eu pegar isso aqui Isso Vacas Vacas Galera Aquela vaca ali É muito sonseira Vem aqui Isto Vem aí pra cá Não vaca É pra cá Pra onde você tá indo É sério Eu não faço a mínima ideia Pra onde ela vai Sério mesmo Mas eu acho que elas ficam todas juntas Quando eu aperto o apito Que que é isso É briga Vamos lá Vai brigar Briga Cadê outra vaca Isso Vaca Passa Isso Boa Deixa eu ver Isso Certinho galera Fechei aqui Perfeito galera Agora tô cheia das vacas aqui Pena que não dá pra me tirar todos esses bichos Olha lá Eu tinha que trazer muitos desses touros Pra matar todos esses bichos que tem aqui Valeu touro Eita touro bom Ô touro Come aí ó Eu quero que todo mundo coma Porque vocês estão precisando Galera que da hora Gostei demais desses touros pra cá Tinha que ter trazido bastantes aqui antes Pra ficar aqui no cercado Olha só que coisa legal Bom gente Eu vou encerrar esse episódio aqui hoje Ele foi um pouco diferente Porque eu realmente tava precisando conversar com vocês No próximo episódio eu vou fazer a danceteria É... Bem ali Pra lá Eu... É bom que fica com menos espaço Pra nascer mais bichos Então gente Aguardo os comentários de vocês As dicas de vocês Deixa sempre aquele likezão Nandástico Compartilha esse vídeo com seus amigos E também Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva clicando no avatar aí à esquerda E assista os outros vídeos abaixo Nos vemos no próximo Um grande abraço E... Fui! E aí...